O líder da Frente Evangelica do Congresso Nacional, deputado federal Sostnes Cavalcante, PLRJ, afirmou que a bancada aguarda uma sinalização do presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAO, para retomar os projetos de interesse do grupo. As propostas envolvem isenção tributária para a reforma e construção de templos de qualquer denominação e as chamadas pautas de costume. No ano passado, o presidente Lira atendeu o governo nas questões econômicas. Agora, nós acreditamos que está na hora de fazer aceno para nós, comentou o parlamentar por telefone à CNN. Após o fim do recesso parlamentar, em fevereiro, o deputado Eli Borges, PLT, deve assumir a coordenação da Frente Evangelica, mas já há algumas pautas que devem seguir como prioridades. Entre elas está a proposta de emenda à Constituição, PEC, que amplia a isenção tributária de templos de qualquer denominação. O governo busca ajustes no texto para a proposta articulada pelo parlamentar Marcelo Crivella, Republicanos, Rio de Janeiro. Em dezembro, o parlamentar se reuniu com integrantes do governo para discutir a PEC. A medida seria mais uma sinalização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para os evangélicos. Os parlamentares evangélicos também defendem a votação de projetos de lei que são alinhados à pauta de costumes da oposição, como as propostas que instituem o ensino domiciliar ou o Mecholim e o Estatuto da Família. Embate com STF Sostnes ainda afirma que a bancada continuará a defender a competência do Congresso para discutir temas caros aos evangélicos, como a descriminalização do aborto. Em setembro de 2023, a ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal, STF, e, então, presidente da corte, Rosa Weber, votou a favor da medida. Na época, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu destaque, o que levou o julgamento ao plenário virtual. O STF nos últimos tempos usurpou muito as nossas competências, em nome de uma suposta omissão parlamentar que não aconteceu, comentou.